Salve, salve, rapaziada! Iniciando mais um videozão pra vocês, naquele modelo, naquele naipe, e é nóis! Rapaziada, pra você que é novo no canal, já deixa seu like, se inscreva aí abaixo pra fortalecer. Tchau, meus manos, e hoje mais um videozão aqui pra vocês, de Winilife 2. Acabou de sair a atualização, rapaziada. Vou tá mostrando aqui o que chegou de novo pra nós, né? Pra nós, pra vocês. E vamos de marcha, meus manos. Não consegui trazer esse vídeo ontem, porque já tava tarde, rapaziada. Se eu não me engano, a atualização saiu ontem. Demorou? Então é isso. Link pra você baixar, vai tá no primeiro comentário fixado. Pra você clicar lá, já vai direto pra Play Store. E marcha, meus manos. Vamos ver o que chegou de novo aqui pra nós. Eu tô ligado que saiu uma motinha brasileira, rapaziada. Então vamos confirmar, né, meus manos? Vamos ver se o bagulho tá aqui. Ó, SMX, como vocês podem ver, SMX, motinha de trilha. Trial, essa motinha de rua. Tante, aquela moto de Willing. Puter, a motinha pequenininha. E quadriciclo. Quadriciclo. Fitbike, que é a minimoto. E, rapaziada, Sport. Que é aquela última moto que tinha lançado na atualização, pra você que não viu. E agora tem aqui, rapaziada. Opção Brasil, mano. Olha aí. Até que enfim, né? Isso aí é louco. Mó cota, rapaziada. Olha, enchendo o saco dos caras, pros caras lançarem a moto e... E nada, mano. Graças a Deus aí o mapinha conseguiu vir com a versão dele. Chegou amassando tudo, velho. Esquece, rapaziada. Então aqui é o quê, mano? Aqui é uma 160. Com frente de... De CB500. Aqui é essa anteninha aqui de cortar pipa. É suporte de baú give. É... Turrasqueira não, rapaziada. Esqueci o nome dessa parada aqui. É... Seta de... Se eu não me engano, pode ser de TRE, de Twister. Tá com as pés de galinha também. A moto tá, tipo, toda enfeitada de... De... De Copa, rapaziada. Ó, uma versãozinha Copa. Como a Copa já passou. Mas vamos de marcha, meus manos. Tá até que bonitinha, rapaziada. Já é uma... Uma grande evolução aí, né, mano? Tipo um jogo gringo, tá ligado? Ter alguma coisa brasileira. Depois de muito tempo, né, meus manos? Mas é isso, rapaziada. Vamos tá testando aqui. Vamos de marcha. Vamos ver se só isso que chegou de novo, né? É... A cor do capacete continua a mesma parada. A cor da... Da... Do óculos também. Luves, que são as luvas. Aí você escolhe preta ou branca. Deixa sem nada. Vou ir lá no menu pra ver se tem alguma coisa de novo, meus manos. Rapaziada, o negócio que eu notei aqui, mano, é que quando você muda aqui pra Brasil, tá ligado? Aí ele não dá a opção de você trocar a cor. Tá ligado? Ó. Como você pode tá vendo, ó. Aqui eu consigo mudar a cor do quadriciclo. Mas aqui da... Da moto... Da 160 não dá, véi. Tá? Não dá, não dá, não dá. Eu acho que aqui, rapaziada, o que chegou no menu foi isso aqui, véi. Ó. Settings continua a mesma batida. Qualidade, controle, é... Qualidade, controle, é... Essa anteninha aqui, né? Essa anteninha aqui, que é essa suitinha... O tanque entra quase na... O tanque entra quase na... Quase... É, na realidade ele entra, né? Na câmera do... Da primeira pessoa. Antes a moto era... Antes a câmera, tipo, era travadona. Toma. Mano, tô acostumado com... Com... Com MX grau, véi. É osso, mano. Será que dá pra ralar? Acompanha, meus parceiros. Ai, que calica. Onde marcha? Mano, essa frente de CB500 aqui é sinistra, véi. Grandona, né, meus manos? Tá maluco. Até que chegou alguma coisa de novo aqui no mapa, véi. Vamos tá... Vamos tá encostando lá. Sempre é onde que chega a novidade, né? Depois tem alguma coisa de novo lá pra nós. Toma. Acompanha. Não tá ralando, hein, rapaziada. Infelizmente, véi. Vamos de marcha. Calgou, segura, G. Vambora. A terceira pessoa dela, rapaziada. Se não me engano, não sei se é estrelador de lata esse escapamento aqui, ó. Tá jogado lá em cima, véi. Esqueça tudo, mano. Oxi, a roda não tá rodando, rapaziada. Olha que fita, mano. Oxi, que estranho, mano. Com um errinho aqui, ó. Como vocês podem estar vendo, ó. A da frente, será que tá rodando? Sei lá, véi. Oxi, roda lá, travadona. Oxi. Caramba. Do nada, véi. Ô, louco. O mod deve estar em evolução ainda, né, rapaziada? Como vocês podem estar vendo, tipo, o mod não tem cor. A cor do pneu com cinza. Não tem a... A cor da seta, tá ligado? Bem padrãozão mesmo. Mas os caras devem estar... Devem estar modificando o mod. Tá ligado? Aqui continua a mesma parada, rapaziada, ó. Duas rampas. Aquela mesma batida. Acompanha. E que some o... Os acessórios da moto quando você manda grau, ó. Olha a anteninha, rapaziada. Mano, mas bem legal, véi. Muito, muito top. Já veio uma moto assim dentro do jogo, mano. A evolução do caramba, mano. Eita, meu Deus do céu. Que eu já logo bati. Vamos de marcha. Olha lá, ó. Tá vendo? Manda o grau. Olha a minha anteninha, ó. É porque eles mudaram, né, rapaziada? Do tipo de câmera, mano. Antes era uma câmera. Agora eles mudaram pra outra. Eu lembro quando eu... Quando eu jogava, véi. Era tipo uma câmera... Travadona, fixa. Ele movimentava... Ela movimentava de acordo com que você virava o guidom, empinava. Mas agora não, ó. A moto que... Com a câmera fica... Um pouco fixa. E a moto que aproxima, mano. Muito, muito da hora, meus manos. Vamos estar dando um pulo lá no online. Vamos ver o que chegou de novo lá. Marcha. Bom, rapaziada. Já chegamos aqui no online, mano. Vamos ver o que tem aqui, mano. Os carinha aqui parado, ó. Estou com 12... 12 pessoas aqui, véi. Cadê os caras? Os caras devem estar todos no grau, mano. Está encostando pra lá. Vamos ver se a gente acha alguém. Quebrão. Acompanha. Nossa senhora, mano. Se essa moto ralasse, rapaziada do céu. Ia dar o que falar, mano. Só um maninho aqui, ó. Os caras devem estar todos espalhados, rapaziada, ó. Ó o manão, mano. O manão, mano. Esse tem 60. Cadê o bichão? Sumi. Oxe, o bichão logo sumiu, rapaziada. Está igual o gringo. Então é isso, rapaziada. Essa foi a atualização, meus manos. O que chegou aqui de novo pra nós? O que eu reparei, né? Mudou a câmera, tá ligado? A câmera agora está diferente, ó. Quando você puxa ela até uma certa altura. Ela fica diferenciada. E chegou também, né? A... A 160, né, rapaziada? Pra representar o Brasil aí. Mas eu acho que esse mod chegou um pouco tarde, né, meus manos? Como... Como a gente já estava pedindo faz tempo. Mandando mensagem. Perguntando se podia... Se tinha como colocar mod no jogo. Mas infelizmente aí os caras deixou... Deixou passar, né? Agora, graças a Deus aí que veio o lançamento oficial do MX Grau. Que veio pra parar todo mundo, fi. Acompanha, rapaziada, que vai ser só novidade, meus manos. Então é isso. Se você gostou do videozão, já deixa seu like. Se inscreva aí abaixo pra fortalecer. Fechou, rapaziada? E o link pra você baixar a atualização. Vai estar aí no primeiro comentário fixado. Só você baixar, vem testar. Deixa a sua opinião aí nos comentários. Fechou, rapaziada? Sobre o game. Então é nóis. Valeu, falou e fui, rapaziada.